Hora do Fato Relevante, parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. A Yves, empresa da Embraer, anunciou que conseguiu um financiamento de 500 milhões de reais com o BNDES para o desenvolvimento dos tão esperados carros voadores. Assunto para a Ralf Manzoni Jr., cofundador do Nelfeed. Você já deve ter visto previsões sobre carros voadores, não? Não? Pois saiba que esse futuro está mais perto do que você imagina. A Yves, uma empresa da fabricante brasileira Embraer, conseguiu um contrato de financiamento de 500 milhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O dinheiro será usado para construir uma fábrica em Taubaté, no interior de São Paulo, para produzir os seus carros voadores, como são chamadas as aeronaves elétricas de decolagens e pouso vertical. Esse é um mercado bilionário, que deve movimentar quase 24 bilhões de dólares até 2030. A Yves planeja produzir até 480 aeronaves por ano e tem contratos, chamados de cartas de intenção, para produzir 2.900 carros voadores de 30 clientes em 13 países. Com capital aberto na Bolsa de Nova York, a Yves vale hoje quase 1 bilhão de dólares. Sua principal concorrente é a Job Aviation, que tem a Toyota, a BlackRock, a Uber e a Delta Airlines, entre os investidores. Este foi o fato relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. Até o próximo! O conteúdo Nelfeed também está disponível no site da CNN Brasil.